A gente vai vir para reivindicar a questão de como tem transporte para trazer o jovem da área rural para fazer esse governo que na região de Surubim seja instalado o curso de técnico de abrigo para que o jovem tenha condições de permanecer lá no seu habitat e dê tecnologias alternativas para o desenvolvimento sustentável. A gente não pode só olhar para o nosso indivíduo e só querer pensar nas ilusões da caixão da indústria. Porque como é que chega na nossa mesa o dia a dia, chega se a agricultura familiar produzir. Então é interessante ter cursos de técnico de abrigo dentro do município e de outros municípios que comportem e que eles tenham transporte garantido para vir estudar e fazer esse curso. Primeira proposta. Segunda proposta. Nós estamos num momento de seca, que é difícil o produtor rural ter água suficiente para manter o seu rebanho. Se a gente não tem água suficiente para manter o rebanho, vamos melhorar a genética da capital da cultura que consumir menos água para o trabalhador rural ter também seu reino de medo. Terceira proposta. Assim como a sede urbana, ela tem academia necessária, aonde os idosos têm oportunidade de fazer seus exercícios. Existem povoados que centralizam diversas comunidades e que a academia da cidade também seja feita, realizada, construída lá nos povoados para que os idosos têm mais cidadãos, permaneçam no seu habitat, mantêm a qualidade de vida e fazer o exercício. E outras propostas aí, que sejam criados projetos estruturadores, como perfuração de poços, nosso solo aqui no Abreste é de Trionário, é lá o solo que tem rochas, mas se a água der salvada, tem como a gente fazer, usar o salizador para o consumo humano, a água que for tirada do sal, fazer criação de peixe, ter maquinário para se melhorar essa produção de peixe e colocar no mercado interno. Muito obrigada. Bom dia a todos e agradecer a Deus que vocês estão ouvindo e que sempre para nós, cumprimentar todos os nomes da pessoa, o ministro Moro, o ministro secretário, e as mulheres, eu quero cumprimentar com a pessoa de casa, o presidente da Câmara de Cazunhas. Nós sabemos que a prioridade aqui do nosso agrécio é a água. E eu, diante aqui, eu quero já pedir mais uma vez a limpeza da barragem de Cazunhas. A limpeza da barragem que fica lá, localizada no Invertente do Herói, no município de Cazunhas. Uma barragem grandíssima que já atendeu até aqui em Zorubim, quando tinha mais água. E agora está seca, está cheia de peixe, está cheia de peixe, está cheia de peixe. É muito necessário para atender a população de casinhas quase geradas. E também quero pedir, assim, que for possível, água encanada para as comunidades. Porque casinhas é 10% é zona urbana, 90% é zona rural. O criador, o agricultor está sofrendo muito. Nós estamos vendo um sofrimento grande, porque não temos água para as comunidades. E tendo a água encanada, com o tempo de um café só em Cazunhas. E falta que a gente tenha como levar para as comunidades rurais, para que haja produção na criação e na agricultura. Isso é uma grande prioridade que nós, de Cazunhas, para as imensões de Cazunhas. E também na educação, a educação precisa mais atenção, que é a língua estadual, federal e municipal. E nós estamos vendo a qualidade da educação precisa melhorar. Então vamos à custa desses direitos, para que o povo de Cazunhas esteja assistindo. Esse é o nosso pedido, que é precário, é necessário, a terra inteira é preciso de tudo. É preciso de crédito para os agricultores e criadores, que sejam os juros num espaço grande de 5 a 10 anos, para que o agricultor, um dos campos das cidades anurbanas e das periferias, possa ter seu povo de trabalhar como lugar e do lucro para dar o seu dinheiro. Quero deixar meu agradecimento e parabenizar tudo isso que nós que estamos fazendo aqui, porque o governo de Pernambuco, de palco, é junto, é todo junto, um livro para o bem comum. Obrigada. Obrigada.